E durante muito tempo esse conceito funcionou, as pessoas faziam estratégias voltado para o primeiro momento da verdade. Olá, aqui é o Marcelo Germano do EAG Empresa Autogerenciável e hoje eu vou contar para vocês, vou falar para vocês sobre o momento zero da verdade. Eu vou falar como eu montei uma empresa que no ano passado a gente faturou por volta de 1 milhão e 600 mil reais, é uma pequena importadora que eu montei, mas antes mesmo de montar essa empresa, eu já tinha um cadastro de 88 empresas potenciais clientes do meu produto. Bom, antes de eu te falar como eu fiz isso, eu quero te contar esse conceito do que é o ZMOT, é o Z-M-O-T, ZMOT. Em inglês significa The Zero Moment of Truth. Inclusive, tem um livro da Google que se chama Z-MOT, eu vou deixar o link desse livro, é um livro em português, você pode baixar ele gratuitamente, não fui eu que escrevi, tá? É um livro da Google e é um livro muito interessante que você precisa ler se você quiser ter sucesso no seu negócio, tá? Eu não sei se você já se tocou, mas a internet está revolucionando o jeito de fazer negócios. E o que significa na verdade o Z-MOT? Antigamente, num conceito de marketing, e isso já é, eu estou falando antigamente, não é tanto tempo atrás assim não, por volta de 15 anos atrás, existia um conceito de marketing que se chamava F-MOT, né? É First Moment of Truth. E qual que é o primeiro momento da verdade? E qual que é o primeiro momento da verdade? O primeiro momento da verdade é que quando você ia conhecer um produto novo, quando você chegava na loja, quando você chegava no ponto de venda, era o teu primeiro contato com aquele produto. Então, os especialistas em marketing chamavam esse primeiro contato com o produto de o primeiro momento da verdade, que é onde você vai olhar aquele produto e vai começar a considerar comprar ou não o produto. E durante muito tempo esse conceito funcionou, as pessoas faziam estratégias voltadas para o primeiro momento da verdade. E hoje tem um momento anterior a esse, que é a internet. Antes mesmo de você chegar em contato com o produto, você já teve contato com ele via internet, as pessoas fazem pesquisas na internet. Por exemplo, eu estou gravando para vocês na frente de uma câmera. Antes mesmo de chegar na loja para escolher a câmera que eu ia comprar, eu já tinha pesquisado várias câmeras na internet. Quando eu cheguei na loja, basicamente a minha decisão por comprar essa câmera já tinha sido tomada. Então, baixa esse livro, ele é muito interessante e ele vai te mostrar que você, de uma maneira ou de outra, você precisa estar na internet para você alavancar teu negócio. E como que eu fiz para montar essa empresa que eu te falei no começo do vídeo, tá? Eu conversando com um amigo, ele falou de um produto, e ele é um produto muito difícil de ser comercializado, vamos dizer assim, tá? Por um lado ele é difícil de vender, por outro lado ele é difícil de comprar, porque as pessoas não acham ele muito fácil. Então eu vendo conectores elétricos para ambiente hostil. E o que que é isso? Eu vendo conector que são usados em máquinas e equipamentos que estão sofrendo variações de temperatura, pressão, água, barro. São máquinas que estão em ambientes hostils. E porque elas estão em ambiente hostil, ela precisa de conectores que aguentem o tranco de ficar nesses ambientes. Por quê? Porque via de regra são máquinas muito caras, e se o conector for uma porcaria, o conector pifa e a máquina para. E tempo de máquina parado para essas empresas é um prejuízo gigantesco, uma dor de cabeça muito grande. E se a máquina estiver parada e ele não achar o conector, aí ferrou de vez. Bom, ele me falou disso daí, conversando com um amigo, ele me contou dessa história, eu falei, eu vou importar isso, vou montar uma empresa para fazer isso. Mas antes mesmo de eu gastar qualquer centavo, antes mesmo de eu correr para a junta comercial, sabe o que eu fiz? Peguei o nome desse conector, registrei o domínio, www, o nome do conector, fiz uma página, a gente chama de landing page, fiz uma página de captura e escrevi assim, e eu não tinha produto, não tinha nada, escrevi assim, em breve, conector X disponível no mercado brasileiro. Deixe seu nome, seu telefone, seu e-mail que eu entrarei em contato. Aí o que eu fiz? Fiz um anúnciozinho no Google, um anúncio onde coloquei a palavra-chave, que era o nome daquele conector, eu queria saber se o mercado tinha demanda para comprar aquilo, tá? Coloquei o nome do conector e aí quando as pessoas clicavam no anúncio ela via isso daí. E aí o que a pessoa fazia? Deixava o nome, o nome dela, o telefone, o e-mail e o nome da empresa. E aí em dois meses eu tive 88 empresas se cadastrando nessa página e aí eu pude tomar a decisão se eu abria ou se eu não abria esse negócio. Agora pensa bem, 88 clientes B2B, empresas, tá? Não são vendas para pessoas físicas, são empresas, nosso ticket médio, nossa venda média, ela é de mil reais. Se você tem 88 empresas fazendo um cadastro em dois meses, isso significa que existe mercado para o produto. E aí o que eu fiz? Montei a empresa, trouxe os conectores e a gente, ano passado, é uma pequena empresa, ano passado a gente faturou 1 milhão e 600. Mas foi muito fácil tomar a decisão. Então, às vezes o primeiro momento da verdade, ele pode ser o primeiro momento da verdade para o seu cliente, mas ele pode ser o primeiro momento da verdade para você, para você se balizar se você investe nesse produto ou não, se você põe um produto novo na tua linha ou não, ou até mesmo para você balizar se você abre a sua empresa ou não. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, baixa aqui embaixo, é do Google esse e-book, não fui eu que fiz, é um e-book muito legal. Eu vou deixar o link aqui, baixa esse e-book, lê esse e-book que provavelmente esse livro vai fazer uma grande diferença nos seus negócios. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se você não gostou, clica no não gostei. Eu te vejo no próximo vídeo.